Música Novas regras eleitorais definidas por leis aprovadas pelo Congresso Nacional em 2021 serão válidas para as eleições do dia 2 de outubro de 2022. Uma delas prevê que os votos a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados serão contados em dobro para a distribuição de verbas do fundo partidário e do fundo eleitoral entre 2022 e 2030. Outra mudança é a inauguração das federações partidárias, que buscam solidificar a união de dois ou mais partidos e, por isso, devem permanecer juntas por pelo menos quatro anos. As federações têm abrangência nacional e devem possuir um estatuto próprio, com regras sobre fidelidade partidária e sanções a parlamentares que não cumprirem orientação de votação, por exemplo. As federações foram criadas tendo em vista que as coligações foram proibidas no processo legislativo com a reforma eleitoral, vindo as federações para que houvesse um ou mais partidos pudesse se unir, aproveitando toda essa força política para que eles pudessem, ainda aí, juntos, participar de um processo eleitoral de forma, embora coletiva, mas para alguns fins unificados. Além das mudanças na legislação, a corrida eleitoral de 2022 também conta com uma série de resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para orientar candidatos, partidos políticos e eleitores e aumentar a transparência e segurança do processo eleitoral. Entre elas está a unificação do início e fim da votação pelo horário de Brasília em todos os estados e no Distrito Federal. Assim, a votação começará às 8 horas e terminará às 17 horas, quando serão impressos os boletins de urna. Além disso, o TSE decidiu triplicar o número de urnas eletrônicas auditadas no dia da eleição e transmitir ao vivo essas auditorias. No intuito de demonstrar para a população, tanto catarinense quanto do Brasil, de transparência das urnas eletrônicas, é a apuração das auditorias de forma ao vivo, transmitidas de forma ao vivo, durante todo o processo eleitoral. E para tratar das principais questões sobre esse tema, será realizado entre os dias 18 e 20 de maio, o 8º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral. O evento, que ocorre na sede da OAB de Santa Catarina, será uma oportunidade para advogados que trabalham com direito eleitoral e partidos políticos tirarem dúvidas sobre as mudanças na legislação válidas para a eleição deste ano. Trazer ao debate temas importantes como fake news, como as novas resoluções do próprio TSE no sentido de apuração de voto, prestações de contas, as federações, temas que estão latentes no Brasil nessas eleições e que tem, através dessa gama de operadores e de debatedores, a possibilidade de trazer esclarecimentos para o processo eleitoral. O 8º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral será realizado por meio de uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Assembleia Legislativa e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado. Os interessados em participar devem fazer a inscrição no site da OAB ou na Escola do Legislativo.